Eu sou sincero, é a minha vida que traz isso e você pode me ajudar. Então eu te agradeço de todo o coração. Obrigado. Pessoal, mais uma vez eu preciso de vocês aqui no Moarama do Bem, tá? Eu sozinho não consigo fazer nada, mas junto a gente é mais forte. Fique ligado aí, conheça um pouquinho da história do Eric, daqui de Moarama. Eu preciso muito de você. Oi, eu sou o Eric, aqui de Moarama. Eu preciso muito de você. No ano passado, eu fui diagnosticado aqui na UPCAM com um câncer muito raro, rabomiosarcoma. O que acontece? Eu fiz cirurgia, fiz um tratamento pós-cirúrgico para que ele não voltasse. Porém, ele esteve retornando no meu rosto e no meu pescoço. Hoje, eu estava fazendo a quimioterapia, porém, não estava dando resultado. Fiz todos os tipos de quimioterapia. No último recurso, a doutora, mesmo aqui da UPCAM, me receitou um remédio. Porém, o custo dele é muito alto para mim. Ele custa em torno de R$ 8.766,00 por mês. E eu preciso da sua ajuda. Porque eu preciso comprar esse remédio até que ele saia judicialmente. Ele pode demorar algum tempo para sair judicial e eu não tenho esse tempo. Então, eu preciso desse remédio e eu preciso de você, da sua ajuda. E eu também vou estar indo a São Paulo para fazer uma consulta com um especialista nesse tipo de doença. Graças a Deus, tudo está indicando que lá eu posso ter algum tratamento ainda melhor do que esse que eu estou tendo agora. Com a esperança, a expectativa muito grande de obter a cura. Então, eu quero pedir a você que, mesmo que você não tenha uma condição financeira de ajudar, compartilhe para alcançar mais pessoas. Porque, eu sou sincero, é a minha vida que está em risco e você pode me ajudar. Então, eu te agradeço de todo o coração. Obrigado.